Bom dia, alunos do sexto ano. Mais uma aula de histórias neste ano. Hoje nós vamos tratar sobre o trabalho na Antiguidade, que faz parte da unidade 2 do livro 4. Quando a gente fala do trabalho ao longo do tempo, a gente vai percebendo que a ideia de trabalho mudou com o tempo. E aqui a gente está retomando aos povos antigos. Quando a gente fala da Antiguidade, a gente vai falar dos povos egípcios, dos povos hebreus, dos povos mesopotâmicos. Dos povos romanos, dos povos gregos. Todo esse mundo clássico que a gente vê, todo esse mundo antigo, melhor dizendo que a gente vê estudando ao longo do tempo, ao longo desse ano. Então, como que se dava esse trabalho? De que forma as pessoas trabalhavam? De que forma existia uma relação de trabalho entre essas pessoas? Então, no primeiro lugar, a gente tem o trabalho no Egito Antigo. O Egito Antigo está localizado no Nordeste da África, que é uma sociedade das mais antigas do mundo. Quando se fala no mundo antigo, quando se refere ao Egito Antigo, a gente logo imagina essas pirâmides, as esfinges, as histórias de Múmer, de Faraó. Elas são amplamente conhecidas. Mas quem eram os responsáveis pela produção de todas as construções e a manutenção dessa sociedade? Então, a gente percebe aqui que no Egito Antigo o trabalho era coletivo, sem a existência de um chefe e havia uma grande variedade de tarefas. Como a gente pode ver na ilustração, e essa ilustração tem no próprio livro de vocês, que a gente tem uma representação do trabalho escravo no templo de Abu, no Egito. Lembrando, pessoal, para que o historiador construa uma análise sobre o passado, ele necessita de fonte. Então, aqui a gente tem uma fonte que foi interpretada como a representação dos trabalhos escravos no Império, no templo de Abu, no Egito Antigo. Depois a gente tem essa imagem aqui de escravos do Egito Antigo esperando para serem vendidos. Essa imagem está no Museu Arqueológico em Bolonha, na Itália. Então, o que a gente percebe? A gente pode analisar aqui que existiam trabalhos livres e também existiam trabalhos escravos, que esses trabalhadores também poderiam vir a ser considerados mercadorias, porque eles poderiam ser comercializados. Aqui a gente tem uma ilustração dos prisioneiros de guerra do Antigo Egito fazendo tijolos, construindo paredes. E aqui do lado a gente tem que os arqueólogos recentemente afirmam que as pirâmides foram construídas por homens livres. Então, não eram escravos, não eram pessoas escravizadas que realizavam esse trabalho, principalmente aqui na construção dessas pirâmides. E rola muita conversa em relação, vocês podem notar na internet, tem muitas pessoas que afirmam que tem teorias de que os alienígenas teriam trabalhado na construção dos pirâmides. Mas as análises arqueológicas, as fontes históricas, elas nos possibilitam outras interpretações, que não são essas vindas teorias de conspiração. Então, os trabalhadores do Egito, sendo a maioria da população os camponeses, eram a base da mão de obra. A utilização de mão de obra escrava, eram os escravos que trabalhavam em atividade específica, como nas minas ou nas funções domésticas. Então, a gente também tem um trabalho entre mesopotâmicos e hebreus. Os escravos eram utilizados, sobretudo, na tarefa doméstica, mas não na agricultura. Quando a gente fala dos povos hebreus, eu já disse para vocês, é importante vocês atentarem os povos hebreus. Na página 414, tem até uma citação, e essa citação é da Bíblia. Como eu já disse, um dos principais documentos que nos ajudam a compreender a forma como os povos hebreus viviam, era a Bíblia. Então, a Bíblia Antiga é uma fonte histórica, que ali ela vai mostrar os hábitos, os costumes, como a gente pode entender a forma de trabalho também. Então, aí tem uma citação, do Antigo Testamento, que vai falar, os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem ao clã deles, ainda que nascidos na terra de vocês. eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas, sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. E aí, a gente tem uma passagem do Antigo Testamento de Levítico. Levítico, na português, aí tem a referência. Então, aí vocês percebam que a Bíblia vai fornecer informações valiosas para a gente compreender esse período da história. E aí, a gente tem também a escravidão grega, que realizava um trabalho manual, eram considerados uma mercadoria, pois poderiam, podiam ser comprados e vendidos. Os escravos eram obtidos por meios de guerra ou de pirataria. E era importante também na prava. Na economia urbana, eles realizavam praticamente todas as atividades. Então, a gente tem aí a escramidão no mundo grego. No mundo grego, a gente já estudou quem eram os cidadãos, quem tinham direito à participação política. Então, os escravos não tinham direito à participação política, não exerciam os direitos civis, não tinham direito a ser considerados cidadãos. E sempre que aquela ideia, que eu reforcei na aula passada, quando a gente está falando de cidadão, a gente está falando de participação política, do surgimento da democracia, da participação na pólis. E agora a gente tem a escravidão, a escravidão romana, que era uma prática comum, considerada essencial para essa sociedade. Uma quantidade significativa de indivíduos realizava o serviço doméstico e a produção artesanal. Havia escravos por nascimentos ou adquiridos por compra ou acordo entre os donos de escravos. Então, pessoal, aqui é um resumo do que vocês vão encontrar nesse capítulo. Então, a gente está tratando aqui da unidade 2, no qual a gente vai entender como que existia esse trabalho ao longo do mundo antigo, de que forma era utilizado o trabalho. E aqui fica provocações para vocês pensarem como que o trabalho é hoje, o que vocês percebem que mudou em relação à organização do trabalho. Primeiro que as pessoas hoje, para elas trabalharem, é necessário que haja os mínimos direitos garantidos para elas. O trabalho escravo é algo que nem se cogita hoje. É algo que já ficou para trás e é coisa passada. A gente não pode nem pensar em existir. Uma pessoa ser julgada e ter que trabalhar em condições de escravidão. Então, é esse o conteúdo de hoje. A gente vai estar discutindo todo esse capítulo durante a aula hoje, às 10 horas. E eu quero que vocês realizem as atividades. Hoje, as atividades são bem curtinhas. São três exercícios na página 415. Depois, a gente vai ter a página 423, 422 e 423. E depois, a gente vai ter a página 424, que aí é um mapa conceitual. São poucos exercícios. E para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês que na turma do sexto ano, é a turma na qual temos mais pessoas, mais alunos que não me entregaram trabalhos. A data foi estendida até o dia 13. E fica aqui reforçado o aviso para vocês. Quem não fazer os trabalhos, vai ter a nota, vai perder nota. A coordenação da escola já entrou em contato com alguns pais, alguns alunos que não fizeram, não realizaram a atividade. Então, para que os pais de vocês não estejam surpresos quando forem pegar o boletim de vocês e ver que vocês estão com uma nota que às vezes vai prejudicá-los. Vai estar com nota vermelha porque 10 pontos vai fazer muita diferença. Então, pessoal, encerro por aqui e a gente encontra às 10 horas.